E agora nós vamos pra final valendo medalha de ouro, Agatha vai representar o Brasil, Dani. Agatha que é atleta do Palmeiras, é uma atleta nova, jovem né, que esse ano ela conquistou a medalha de prata no campeonato pan-americano de cadete, pan-americano e oceania de cadete, então já tem aí uma experiência internacional, mas vai reforçar essa experiência com esses jogos sul-americanos, tentar buscar essa medalha de ouro. Vamos lá, vamos acompanhar a Agatha, vem de Kimono Azul, é a torcida do Brasil por ela, diante de Laura Vázquez do Equador, de Kimono Branco. Vamos acompanhando tudo pra você, é o início de mais uma luta, mais um combate aqui no Canal Olímpico do Brasil, é o judô em ação! Agatha Benedicto, brasileira de Kimono Azul, aí tentativa da pegada agora da Laura Vázquez, se protegeu a Agatha, a luta fica no chão agora, é muito rápida a Laura Vázquez. A Agatha tenta uma ação, aí a Laura Vázquez vai se proteger do primeiro mate, a paralisação da luta. Pro match, boa luta pelo ímpeto das duas já desde o início, Dani. Isso, e a Agatha tem que ficar esperta, porque a Laura, ela joga com o centro de gravidade muito baixo, puxando pra adversária, né, pra tentar entrar e se soder por baixo das pernas. Mas é super perigoso essa é a forma de lutar dela. Muito bem, tenta a Agatha alguma ação, ó, novamente a Laura Vázquez. Só que a Agatha, ela agora se manteve numa postura melhor, então ela não caminhou na direção da Laura, como fez da outra vez, né, que é perigoso acabar caindo no golpe, na técnica. Então ela agora conseguiu manter um pouco mais a postura, e aí se pode até provocar que a Laura, se repetir essa ação dessa forma, acabe tomando aí, ó. Exatamente, uma falta de, um falso ataque. Falso ataque, então, da Laura Vázquez. Isso aí, ela tem que manter isso, ela está sempre puxando o adversário. De novo, mais uma vez, ela vai ao solo sozinha. Shido para a Equatoriana. Ela vai pro chão mais uma vez. A Agatha faz aquela pegada na faixa também. Vai buscando trazer pra quem sabe, imobilizar a Laura Vázquez. Olha a pegada que ela faz no braço da Equatoriana. Aí vai buscando o movimento. A Laura Vázquez numa situação muito ruim na luta. Vai buscando a Agatha Benedito. Segue essa luta no chão ainda. Vamos na torcida pela Agatha Benedito. Como ela vai usando os pés ali pra buscar fazer. A imobilização perfeita, mas já vamos ter o Matê paralisando a luta. Ela foi nessa posição, esse triângulo na cabeça da adversária, Sankako Jimbi. O nome dessa técnica que ela estava aplicando. Buscando a imobilização, mas ela não conseguiu o giro completo da sua adversária. Mas fez uma boa transição aí com essa luta de solo. 1,56 restando pro final. Dessa luta se persistir assim, sem nenhuma pontuação, nós vamos para o Golden Score. Lembrando que as punições não pesam para a decisão da luta neste tempo. Só em caso de 3 punições nós teremos 3x2 aplicados aí. A derrota para a atleta que receber os 3x2. Vamos lá. Mais uma vez a Agatha tentando o movimento. Laura Vasquez se protege. A Agatha tenta mais uma vez. Ela está tentando o braço. Ela está tentando o braço. Mas aí já está parada a luta novamente. E vai ser um shido aplicado para a brasileira agora. Um shido para cada lado. Retirado o shido da brasileira. É, estava um pouco incoerente essa advertência aí. Porque estava dando uma falta de combatividade. Mas ela estava o tempo todo atacando. O Neuaza faz parte da luta. E ela que estava atacando no chão. Não faz sentido. Vamos lá. Seguimos com a Agatha Benedito. E eles vão paralisar a luta. Pode ser um falso ataque para a Equatoriana, né? Isso aí. Mais um shido para a Laura Vasquez. Segundo shido para ela. Fica pendurada. Restando 50 segundos agora. A Laura tentou ali uma pegada para fazer o giro. A Agatha se protegeu bem. A Laura agora fica no chão. Vai parar a luta mais uma vez. A Agatha tem que estar muito atenta agora. Com foco nesse final de luta. Ela está sem pontuação. Está melhor no combate. Mas está sem pontuação. Não pode cair. E precisa marcar um ponto aí. Veja como a Laura tentou ali uma pegada também na manga da brasileira. Nada de efetividade nisso. Luta no chão de novo. A Agatha. A gente vai ouvindo ali. Encaixou. Encaixou. A Agatha vai tentando. Esse encaixa. A Laura se protege muito bem. Nós vamos com a luta parada de novo. Dez segundos. Lembrando que a Laura Vasquez tem duas punições. Tem dois x2. Azul de empate. Nós iremos para o Golden Score. E aí o final da luta. Vamos lá. Para o Golden Score. Para quem gosta de emoção. Vamos nessa. Pelo Golden Score também. Até chegar a essa final. Com o Golden Score. Com as dez minutos de luta. Mais uma vez. Golden Score. Agatha. Benedicto. Vai representando o Brasil. E a Laura Vasquez. Vai para o chão de novo. A Agatha. Ela tem que tomar cuidado. Para a Laura. Não ficar entrando. Muito na frente dela. Fazendo um volume de luta. Não caminhar. Na direção do golpe. Porque esse golpe. Apesar de estar sendo um falso ataque. Se ela caminhar na direção. Pode até jogar. Porque ela entra muito embaixo. Ela tem um centro de gravidade baixo. Ela tem que sempre caminhar. Trazendo o adversário na sua direção. Ela tem que pegar no kimono. E trazer o adversário. Ela não pode caminhar na direção do adversário. É muito perigosa. Pelo jeito. Pela forma de lutar da Laura. Vamos lá Agatha. Consegui a pegada na gola do kimono. Agora. Ela está dando certinho. Está puxando para ela. Trazendo o adversário. É assim que ela tem que lutar. Trazendo realmente. Agora. Vasquez vai para o chão. Ela provoca. Exatamente. Provocou um falso ataque aí da Laura. Vamos ver o que a vetragem vai. Vamos ver se entende como um terceiro Shido. Sim. Exatamente. Então. Ouro para o Brasil. Medalha de ouro para o Brasil. Na categoria. Até 52 quilos. Feminina. Medalha de ouro para Agatha. Benedito. Daniela Pouzim. Ela fez uma luta mais tática agora no final. Ela vai pegando o kimono da Laura. Essa baixa monte. Está acontecendo de gravidade baixo. E é difícil lutar quando a atleta é assim. Então. Ela acabou trazendo. Conseguindo fazer uma movimentação mais assertiva. Nesse finalzinho. Trazendo o adversário na sua direção. E aí. A Laura acabou se equivocando. Cometeu um erro. Tentando entrar desequilibrada. Cometendo o terceiro falso ataque. Já tinha dois. Então. Estava ali pendurada. Acabou recebendo o Hanson Kumake. Que é a descrição.